O menu Modify é um dos mais importantes de Trees Max. Selecione um objeto, selecionaremos a Sphere, vamos em Modify, perceba que podemos mexer nos parâmetros do elemento. Aumentando o número de segmentos, você aumenta o tamanho do arquivo. Aumente o raio, mexa nas configurações de Hemisphere para criar uma espécie de Slice na esfera. Clique em Box, vá em Modify, perceba que você tem controle total da caixa nesses parâmetros. O menu Modify pode também ser configurado. Clique em Modify, selecione Configure Modify Sets, configure Modify Sets. Selecione os modificadores que você quer colocar em seu Trees Max. Total de botões de 8, aumente para 14. Em outras aulas, falaremos dos botões de modificação mais utilizados no Trees Max. Slice, Slice, também é um dos botões interessantes. Taper, Smooth, apesar de deixar o arquivo mais pesado. Sua caixa está configurada. Clique em OK. Se você quiser remover algum dos arquivos, algum dos plugins, do Modify, você seleciona o botão e joga para a esquerda. Colocando novamente, clique em OK. O seu menu Modify está configurado.